essa parte aqui já é uma parte de uma barra de um âmbito maior a peça normal muitas vezes você vai observar que é uma barra mais fina né tipo assim eu já não gosto muito não feminina até que vai né essa aqui é a largura de uma barra mas na sarja eu já gosto de dar um âmbito nela de 4 centímetros então observa aqui a lateral dela se ela tiver tipo assim pra cá mas aí fecha tira um pouquinho aqui tem aqui na parte de dentro para ela jogar um pouquinho para dentro eu falo que a parte daqui tem que tá assim né tirando você já tem uma base eu faço uma pequena dobra nela pra porque é uma barra mais larga né é porque eu gosto da calça de sarja é uma peça mais pesada no meu canal tem uma playlist lá que eu falo só sobre calça ou ajustes né em peça em calça de sarja e social então já tem uma marcação denominada ali então fica mais fácil né vou ter uma força com a linha ponto 50 em cima e baixo me perguntaram sobre máquinas né qual máquina que é melhor a industrial ela sempre te dá uma postura de pegada de linha né pontuação de linha aqui tô com a agulha 16 com a linha ponto 50 então aqui eu já tenho uma marcação denominada para ela né muitas vezes você confere o ponto você pode fazer uma parte de teste com a peça isso e eu e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma coisa que eu reparo muitas vezes é que a pessoa puxa o tecido. Na costura é igual andar de bicicleta. Você não pode puxar o tecido. Você tem que parar de puxar o tecido. Segurar ele. É a máquina que faz o comando. Muitas vezes quando você enche a canelinha. O pézinho não pode estar passando na serrilha. Senão ela fica sem a pegada de tração. Essa questão de encher a canelinha. Com o pé da máquina abaixada. Eu já gosto dela mais pesada. Dá uma passada boa nela para lá. A passada está mostrando. Mas o padrão dessa barra. Tipo assim. Pode ter vários modelos. Eu faço desse jeito. Eu acho bacana. Por teste mesmo. Porque ela fica mais pesada. Essa fica bonita. Mas é mais para o jeans. Para a size eu já gosto de uma barra mais pesada. Mais tenebrosa. É igual. Barra de bermudão. Porque esse bermudão mais longo. Um pouquinho abaixo do joelho. Então a barra sempre. 5 centímetros daquele bermudão. A barra. Fica daquela. Daquele bocal mais pesado. Uma coisa mais. E mais rovial também. Tem uma parte aqui. Tipo assim. Você não dá muito para ver. Mas ela abre um pequeno bico. Tem outro jeito aqui. Que ela. Fica um pouquinho sem bico. Vou virar ela do avesso. Acho que nem precisa. Aqui ó. No lado que não tem a costura. Você dá mais uma entrada. Pequena. De um pezinho de máquina. Tipo assim. Essas barras de. 4 centímetros por cima. E vai ali. O tanto que ela. Ela joga um pouquinho para dentro. Para não dar o bico. Então ela fica mais perfeita ainda. Essas barras de 4 centímetros. 4, 5. Tem que fechar um pouquinho. Para ela encaixar certinho. Porque senão. Ela fica naquela barra bicuda. Sobrando mais tecido. Da parte de dentro. Você sente. Que ela encaixa mais perfeita. É uma parte simples. Mas que. Dá um resultado diferente. Porque ela encaixa tipo um copo. Na boca do sapato. Ela não abre daquele biquinho lá embaixo. Essa parte é a mesma coisa. De quando você. Ficou muito mais perfeita que a outra. Não dá para sentir aqui para falando. Mas. É tipo assim. Você vê que ela. A outra sai um pouquinho para fora. Se você não faz esse trabalho na lateral. É igual. Ali daquele bermudão. Aqui. Três dedos abaixo do joelho. Dois dedos abaixo do joelho. Tipo assim. Você pode tirar. Um daqui. Um pezinho de máquina. E um daqui. E ele entrando. Para ele não dar aquele bico. Ali na parte. Ficar naquele bermudão mais longo. Mais bonito. Aquela bermuda de sai já. Muitas vezes. Quando ela desembica ali. Quando você coloca um tênis. Do cano curto. Tipo assim. Ela abre daquele bico ali. Fica naquela. Meio pantalona ali. Fica no fica um. Só dar uma. Comegada aqui. Ó a fonegada Uma evaporada É isso aí Tipo assim O capitalista ele pega pra fazer Ele faz daquele outro jeito lá Aí quando você desce pra profissão Tipo assim tem certos detalhes Olha aqui essa aqui Antiga da peça Vem de fábrica Ela abre um pouquinho pra cá Ela faz tipo um lequezinho pra fora E esse estilo de você tirar um pouquinho ali Sempre, mesmo que ela esteja reta Tirando pra entrar um pouquinho Ele joga a peça um pouco pra dentro E passar o tempo usando ela sempre dá uma laciada Mas ela se torna mais um copo No sapato Não dá pra mostrar a diferença Se é só quem usa um sapato mais Tipo assim fica o cano aqui É porque quando ela embica pra fora Os cantos dela ficam tipo um sino Então desse jeito não O copo da peça ele vai pra dentro da armação Ele não sai pra fora da armação da peça Beleza? Uma dica aí Eu gosto dela assim Quatro centímetros Tá vendo aí? Com a barra mais pesada Mas eu gosto Abraço e até a próxima E aí Obrigado.